Canta ao mar e voa, Andurinha Limpa o céu com seu amor Pra sincero teu perdão Coração me faz dizer Velejei pra te encontrar E ficar Me trouxe o vento Sua lembrança Guardei-me para ti Vai tempo em tempo Cantando ausente Meu verso de saudade Limpa os olhos E clarei a imagem Pelas águas Nosso amor Neste espelho Somos dois Coração me faz dizer Velejei pra te encontrar Coração me faz dizer Fim do Fim do Fim do Fim do Fim do Obrigada.